Olá! Está no ar o Minuto Clique RDC desta segunda-feira com os principais assuntos trabalhados ao longo do dia no oferecimento de Cicobi Maxi Crédito, em vista no Kit Faz Bem. As equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU aqui de Chapecó atenderam a duas ocorrências de acidente de trânsito na manhã desta segunda-feira. Elas foram registradas em um intervalo de cerca de 20 minutos. A primeira ocorreu na BR-282, nas proximidades da linha Colônia Sela, e envolveu dois veículos de passeio, um caminhão e uma carreta. Uma vítima foi resgatada com diversos ferimentos. A segunda foi registrada na SC-283, no sentido Chapecó-Seara, onde ocorreu uma saída de pista envolvendo um veículo de passeio que também caiu em uma ribanceira. A condutora ficou presa às ferragens, também foi resgatada e encaminhada ao hospital. E a Polícia Civil concluiu as investigações em relação à morte de Jackson Roberto da Silva, de 33 anos. Conforme a dica, ele foi morto com golpes de facão e o motivo do crime teria sido uma dívida de R$290. O fato foi registrado no dia 4 de novembro de 2021, no bairro São Pedro, aqui em Chapecó. E esse foi o Minuto Clique RDC no oferecimento de Cicobi Maxi Crédito, em vista no Kit Faz Bem. Para mais informações, acesse clique rdc.com.br.